Salve rapaziada do canal do gigante, demorou rapaziada, deixa o like e compartilha pra geral aí, queria falar pra vocês, deixa o like aí, demorou rapaziada, queria falar que nós tá vindo aqui mano, ó, nós vai ver os boi aqui, os boi, cavalo, demorou rapaziada, nós tá aqui, nós tá na roça aqui ó, vou mostrar o boi aqui pra vocês, demorou rapaziada, mas já antes disso, já deixa o like lá, rapaziada, eu vou virar a câmera aqui, tamo junto é nós, ó aí rapaziada, o cavalo de 600 ali mano, 67, multa neles 67, 67 brinca com cavalo 67, ai galera, os caras tão com medo galera, eu corri pra cá pra gravar, o cara tá na prova, o que foi Daniel? Olha aqui, o CR7 desde que ele é louco O CR7 é montando aqui o cavalo ali O cavalo foi correndo segundo O CR7 é louco Esse cadeado aqui é bom Olha o cavalo o CR7 Parece que tá com medo de ser Olha ali rapaziada O CR7 ali Tem o cavalo cuspinho ali também Mano, ô Luquinha Por que você correu de medo? Vai, o cavalo é só desempestado Você copiou minha capinha Copiei nada É fã? É, você copiou minha capinha Só eu que não copiei O CR7 que é o nome do cavalo tava correndo Eu vou ficar perto? Qual foi, Dani? Olha o coice aí, Crispim Vai lá, olha o coice Vou gravar o coice que o Crispim vai tomar Vai, Crispim, monta nele, tem rédix Olha o dedo Crispim, monta nele, tem rédix Monta nele, Crispim Olha o coice, olha o coice Olha o cavalo Eita, moça, moça, meu Deus O que eu fiz? Pega aí Olha o Luquinha Luquinha, os caras, o carro O carro, olha ali Ah, é o Billy aí, o Billy aí também Tá aqui com mais aqui Ele tá perto da Eva Ele tá perto da Eva Dois cavalo e dois pundos lá Olha aí, olha o cara Crispim Vai lá e não, hein, mãe? Vai lá e não Tá aqui, irmã A gente aproveita com a pitanga Não, Zangadinha, 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 dá um foco na minha capinha que eu vou dar um foco na sua banda Tá ligado, tá ligado O que é isso? Não, 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 não Não, não Eu acho que aqui tem uma pretação de cavalo, hein Ai, meu carro Ai, meu carro Pô, tá pegando comida pra ele Eu queria tá com medo, ó Amassar teu carro, teu pai vai quebrar o C Vai, meu carro, meu pai, amassa Vai Porque o teu carro vai ser amassado e o C também Eu os dois É, galera, o C e o C e o C trazendo o cavalo dele aqui C e o C, como é que chama o cavalo, C e o C? É melhor matar a mão de cavalo de cavalo Campeão 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 C e o C é louco E o outro, e o outro, e o outro E o outro, C e o outro, C? Margarina Manteiga Manteiga Margarina Margarina Olha por baixo Olha, aqui tem um cavalo, ó É, tem um cavalo Agora vai lá olhar de bala da Ego lá Levar um pão É Tem um grupo Rapaziada, vai deixar um like pra Geraldo, demorou rapaziada Compartilha, demorou Corre lá no meu Instagram Bora 20k, rapaziada Bora 20k lá, demorou rapaziada Ele deixou o 15-20 com o meu cavalo Ele deixou o 15-20 com o meu cavalo Deixa o 15-20 com o meu cavalo Não, eu vou somar Não, rapaziada Não, rapaziada Já deixa o like pra Geraldo, demorou Vai lá no canal do meu pai O Zangado tá gravando aqui Vai no canal do Zangado também, demorou rapaziada Vai no canal desse feio Olha o mito Ó Ó Rapaziada, te adore O Crispim tá segurando o cavalo O Crispim Daniel, o que você tem a achar sobre isso, Daniel? Dá um papo pra galera Olhando na câmera, dá um papo Isso não é um negócio confiável, né? Por quê? É, porque o Crispim, olha lá Agora o papinho tá segurando, né? Ô Zangado, Zangado, policial, o que você achou? O que você achou do Crispim? Ô o 67, velho Ô o 67, mano Eu tô descansando E pina ele, 67 Mas ele dá aquela rinchada de rirro Não sei porque ele tava disparando, hein Peraí, cara Dá uma cabeça a tudo Ô, você vai se... Louco Meu cavalo de 67, vem pra cá Louco Ô o 67, a gente não põe Nossa, você vai andar de cavalo, Arthur? Eu não Você vai, eu não vou não Você vai andar de cavalo ali, ó Você sabe, né? Você falou que você é a lenda do cavalo Você mora na rocha Você mora na rocha Você é cavaleiro Ó, Zangado O que você achou do Crispim ter tomado o cavalo? Uma risada do cavalo, não vai ficar mal Ó, Zangado Vai, Crispim, monta nesse cavalo aí Galera, se inscreve no canal aí, tamo junto É nóis, deixa o like Galera, já se inscreve aí, demorou que ele falar No meu Instagram, rapaziada 20k, bora que bora, rapaziada Eu queria agradecer aí pelos 20k Tamo junto é nóis, hein Só bora bater 25, 30k Demorou, rapaziada Muito obrigada aí, de coração mesmo Tamo junto é nóis, hein Ó, Crispim Crispim, vai montar nele agora, Crispim? Duvida ou ganha, ele tá acabado? Me mandou de cavalo Me mandou de cavalo Ó aqui, ó Zangado Pega a opinião desse cara aqui Ele falou O que você achou mesmo do Crispim ter pegado pra domar o cavalo? Ah, o cavalo não vai ficar domado Que coisa Ele falou que não é confiável Ô Zangado, o que você tem que falar pra esse cara aí? Esse cara aí, velho O que você tem que falar pra esse cara aí, ó, Vitão? Vou falar pra quem, cara Não, ele não vai, não Ah, eu acho que ele é o roceiro mais foda que tem na nossa cidade Esse daí é chucro Esse daí é chucro Rapaziada, esse vídeo aí, espero que você tenha gostado Tamo junto é nóis Vai ter muitos vídeos Eu vou tentar dar de cavalo Se eu cair dá mais views, mas Tem problema não Então já deixa o like aqui pra geral Demorou, muito obrigado Pela, quem acompanhou o vídeo Queria estar mandando um salve aqui nos stories do Vitão também Demorou, rapaziada Tamo junto é nóis Muito obrigado a todos que apareceram aí Demorou Cola lá no canal Z10 Demorou, rapaziada Canal Z10 é top, top Canal Paz no Gigante Qual era a pena de aparecer Luca, Luquinha É, Luca05 De toda rapaziada Tamo junto é nóis Falou Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho